Item 12, processo 48.513.1.43.2005.83. Resultado da audiência pública nº 77 de 2013, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de alteração da norma de organização nº 1, que trata dos procedimentos para o funcionamento, a ordem dos trabalhos e os processos decisórios da ANEL, nas matérias relativas à regulação e à fiscalização dos serviços de instalação de energia elétrica. O diretor relator está atuando para a Tietônia. Em 17 de maio de 2013, na 17ª reunião pública, a diretoria da ANEL determinou à Secretaria-Geral que essa propusesse alteração na norma organizacional nº 1, revisada pela Resolução 273, no sentido de revisar o disposto no parágrafo único do artigo 50, para que não se aplique ao pedido de reconsideração a vedação de recurso administrativo em face de ato normativo. Ou seja, em outras palavras, seria o recurso contra a decisão normativa da agência. Em atendimento a essa determinação, a Secretaria-Geral da ANEL, por meio da nota técnica 23 de 24 de maio, propôs alterar o artigo 50 da Resolução 273. E em 2 de julho de 2013, a diretoria da ANEL instaurou audiência pública na modalidade documental entre 4 de julho e 3 de agosto, para o aperfeiçoamento da proposta de alteração da norma de organização nº 1, que trata dos procedimentos para funcionamento, a ordem dos trabalhos e o processo decisório da ANEL nas matérias relativas à regulação e fiscalização do serviço de instalação de energia elétrica. E a SGE também disponibilizou o fundamento da alteração da norma, que está na nota técnica 23 de 2013. As contribuições encaminhadas na audiência pública foram avaliadas e consideradas pela Secretaria-Geral e constam da nota técnica nº 9, de 27 de janeiro de 2014, ao relatório. Procuradoria. Aqui trata-se de uma discussão resultando de uma audiência pública que foi aberta a 77 de 2013, com uma discussão quanto à alteração da norma de organização nº 1 da ANEL. Matéria aqui é de discricionalidade da diretoria, porque as alternativas colocadas aqui são todas questões de rito e que não colidem com a Lei 9784, que trata dos procedimentos administrativos, de forma que a Procuradoria entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. O secretário-geral não vai promover sustentação? Bom, então não tendo sustentação, a audiência pública 77 recebeu contribuição enviada pela AES Brasil, Copel, EDP e Tractebel Energia. Os principais assuntos que receberam contribuições foram os seguintes. Exclusão do inciso 4º do artigo 43 da norma 1, revisada pela 273, que veda o recurso administrativo contra ato normativo de caráter geral e abstrato, ou seja, o que se almeja é que haja recurso na contribuição. E modificação na redação do parágrafo 3º do artigo 43, de forma a compatibilizar com a exclusão do inciso 4, ou seja, que seria a vedação de recurso contra a norma de caráter geral e abstrato. E, por fim, a alteração relativa a outros temas, como a contagem de prazo e motivação dos atos administrativos. Os participantes manifestaram concordância com a alteração submetida à audiência pública e propuseram apenas alteração de texto e forma para implementá-la. A Tractebel argumentou que a alteração proporcionará aos agentes nova oportunidade de manifestação sobre a versão final submetida à aprovação da diretoria. A esse respeito, senhores diretores, ressalta-se que nos termos do parágrafo 3º, artigo 4º da Lei nº 9.427, de 1996, os regulamentos editados pela ANEL são obrigatoriamente precedidos de amplo debate com os consumidores de energia, agentes regulados e sociedade de modo geral por meio de consultas e audiências públicas. Na execução desses trâmites, obtém-se subsídio informações dos interessados com vistas ao aperfeiçoamento do ato normativo. Abre-se, portanto, a oportunidade para que qualquer interessado apresente suas opiniões e sugestões acerca de assuntos em debate anteriormente à emissão do ato. Quanto à observação da Tractebel, destaca-se que, conforme o parágrafo 3º, artigo 17 da resolução 273, a análise das contribuições recebidas na audiência pública deve ser publicada até o dia de divulgação da pauta da reunião de diretoria, em que o seu assunto esteja inscrito para a deliberação. Os interessados têm, senhores diretores, oportunidade de se manifestarem antes mesmo da decisão final da diretoria sobre o tema. Ao se considerar que os atos normativos editados pela ANEL são precedidos de ampla discussão com a sociedade, entende-se que esta não deve ser rebatida por meio de pedido de reconsideração ou recurso. Desse modo, conclui-se pela manutenção da regra de não permitir recurso contra ato normativo seja ele já conhecido. As contribuições relativas a outros temas, como a contagem de prazo e motivação dos atos administrativos, foram rejeitadas por não serem objeto da audiência pública 77-2013. Com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48-500-00-3143-2005-83, voto pelo encerramento da audiência pública 77, concluindo por manter a impossibilidade de conhecimento de recurso administrativo contra ato normativo, de caráter geral e abstrato, editado pela agência é o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamado de editoria decidiu pelo encerramento da audiência pública 77-2013, concluindo por manter a impossibilidade de conhecimento de recurso administrativo contra ato normativo de caráter geral e abstrato, editado pela agência. Próximo item.